Olá, meninas e meninos. Olá, meninas e meninos, é uma vez de novo. Hoje eu vim aqui trazer aquela rosa de salame, ou flor de salame, não sei como vocês querem chamar. Que eu fiz na mesinha de café da manhã do Ian, que ficou lindo, um monte de gente viu, achou lindo. Eu quero trazer ela em um vídeo separado, né? Para as pessoas acharem mais fácil, porque vai estar dentro do vlog, e eu não especifiquei também no título, nada como flor de salame, para as pessoas acharem mais fácil esse vídeo depois. E gente, fica lindo na sua tábua de frios, ali na mesinha para o café da manhã, junto com o pão, as coisas, que nem eu fiz lá para o Ian. Vou deixar a fotinha aqui para vocês, ele ficou muito bonitinho e é muito fácil de fazer. Então eu vim trazer ele aqui em separado para vocês, então bora lá aprender. É facinho, gente, vocês precisam de copo e salame, só. Lembrando vocês, se o copo for largão, maior a flor, menor aqui, menor a flor de salame, a rosa de salame. Eu vou utilizar esse que eu utilizei lá no vídeo do Ian. E gente, para esse copo aqui, que eu nem sei quantos ml ele é, mas enfim, para esse copo eu vou usar 200 gramas de salame. São duas embalagens, cada embalagem é 100 gramas, tá? O que a gente vai começar a fazer? Pegar as rodelinhas de salame, o Ian vai prender, ele tá ali, ó. E vamos colocar, gente, assim, ó, tentando pegar a metade dele para virar, né? Para não ficar... Até o Ian faz, gente. Vocês fazerem aí tabuinha de petisco de final de semana, para a família, ó. E vamos colocando assim e apertando. Ela vai dando essa aberturinha, mas não tem problema, ó. Aí, gente, nessa parte, o que eu vou fazer? Fechamos assim, começa a fazer tudo de novo, colocando por cima, ó. E eu vou fazendo assim até fechar, bem se dizer, esse meio aqui. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. E vocês vão acompanhando aí, ó. Eu vou fazer tudo de novo. Gente, coloquei a última, eu dou um apertãozinho assim aqui dentro, ó. Só fazendo assim. Segura com a mão aqui, vira o copo. E tcharam! Olha que linda. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Aí, ali, eu montei... Peraí, deixa eu tirar só esse negócio aqui. Eu montei... Igualzinho eu fiz no aniversário do Ian, ó. A fileirinha de pão, os frios. Só não tem frios aqui em cima, né? E aí, eu vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu só subir um pouquinho mais pra lá, ó. Olha que charminha que fica aqui na sua mesinha, olha. Simples, mas fica uma gracinha. Agora, eu vou montar o nosso cafezinho aqui, pra vocês irem a gente comendo. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês a rosa. Olha lá, gente. Que coisa linda que fica. Pra pôr uma tábua de frios. Fazer assim que nem eu fiz com os pãezinhos e o presunto, ó. Olha que gracinha. Aqui, gente, eu fiz o rolinho com presunto e queijo. Tá vendo? Eu fui intercalando, né? Presunto pra fora, presunto pra dentro e a mussarela pra fora. Aqui, porque eu e o Ian, a gente gosta de presunto. Mas, se você não sabe se a pessoa gosta ou não, aí você pode enrolar separado. Aí, você põe um rolinho de presunto, um de mussarela. Você pode ir fazendo essa gracinha aqui no prato, né? Aqui eu coloquei um pãozinho de forma, mas poderia ser um pão bisnaguinha. Poderia ser um pão francês. Né? Olha lá. Só esse pratinho aqui já tá um charme. Que gracinha. E na hora de comer, vocês vão puxando assim as... Eu falo pétalas, né? Porque eu já considero uma rosa. As fatias. Olha como fica o miolinho. Ó. Olha lá, gente. Ó o Ian ali, ó. Ai. Cheguei. Comecem os trabalhos, né? Olha só, aqui tá o leitinho. Ó. Leitinho. Acabei de passar um cafézinho quentinho, fresquinho. Isso. O nosso pão. A nossa rosa mais linda deste mundo. Isso. O presuntinho queijo é que tem aquele bolinho. Eu só não coloquei as rosquinhas que ele tava no aniversário do Ian. Uhum. Ó. Aí, gente. Pra comer o salaminho, ó. Vocês vão puxando as pétalas, as fatias, ó. Olha lá. Um puxa aqui, outro puxa dali. Olha lá. E vai se deliciando, né, Cristiana? A parte ruim. Ah, é, Cristiana. Aí o Ian vai pôr leitinho ali só pra fazer maldade pra vocês, ó. Muita maldade. Aí vocês vêm, ó. Pega, puxa. Olha lá. Fala se não fica bonitinho pra vocês fazerem uma tábua aí de frios, né, Ian? Uhum. Por aí, como um lanchinho da tarde pra família, assim, ó. Simples assim. Aqui não é tábua de frios, né, gente? Aqui é com pãozinho mesmo. Mas poderia ser uma tábua de frios. Uma noite de petisquinho. Você colocar essa rosa linda junto. Olha lá o cafezinho, ó. Até esqueci de pegar. Deixa eu pôr no meu aqui pro pessoal. Você viu, pessoal, as meninas e meninos. Você põe essa rosa no meio, né, moda a tábua de petisquinho e põe os petisquinho em volta. Essa pode pôr no meio, pode pôr na ponta. Uhum. Vocês podem, né? Olha lá, gente. Cafézinho. Acabei de passar. Oh, delícia. Oh, maldade. Deixa eu doçar meu café. Cafézinho já adoçado. Uhum. Aí, gente, vamos brindar, né, Ian? Uhum. Um fundo musical do lourinho. Tchim, tchim. Com o lourinho no fundo. Gente, quis trazer pra vocês aí, pra ficar em separado. Espero que vocês curtam esse vídeo, né? Compartilhe pra mais pessoas conhecerem essa rosa linda, magnifiqueima. Aí, vocês vão comendo assim, ó. Servam-se, ó lá. E vai desfazendo ela, ó, tadinha. Mas fica um charminho na mesa. Todo mundo que vê se apaixona. Se vocês gostaram, deixa muito joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos, segue a gente no Instagram. Arroba, deve a receita. Se fizer essa rosa de final de semana lá pra família, me manda fotinho, videozinho, me marca no Instagram que eu reposto. Quero ver todo mundo fazendo essa rosa aí pro final de semana pra família, né? É isso aí. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Ah, é, até a próxima. Vou fazer tchim, tchim de salame, ó. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchau, tchau. 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 Tchau.